E fala galera, beleza? Luanizando na área com um novo vídeo E nesse vídeo, como vocês pediram Eu vou reagir a ministro Jogando PUBG Mobile Like Speed Então já deixe seu like, se inscreva no canal Eu já estou aqui no Youtube que eu vou reagir a ele Então ele já vai começar Caindo aqui, eu vou dar flecha Eu vou arrumar aqui Baixa o volume aqui galera Ele grita demais Salve, salve a rapaziada Vamos lá pra mais uma vez Ele joga demais Eu vou trazer o link Na descrição Nossa querida famosa Moçã do Youtube Não vai deixando aquele like, se inscreve Porque é a nossa primeira vez Compartilha o vídeo Com seus amigos Compartilha o vídeo com seus amigos Você já assistiu Se você já assistiu o vídeo Se você já assistiu o canal dele Deixa aí nos comentários Agora eu vou calar a minha boca Eu vou deixar vocês ver o vídeo Tô reagindo né Tá caindo Tá caindo ó E se você gosta de vídeos Deixa eu like Que eu vou fazer uma série Desses reagindo a vídeos Ai meu Deus Eu gosto de reagir a música Gameplay Vlog Então bora lá Então bora lá Deixe seu like Passa no meu Instagram Que eu vou deixar na descrição Também Ele já matou o cara com a pichitola Galera Agora ele vai olhar o loot do carro O cara tinha ali Puta que pariu Que isso Salvo a pátria Caraca O moleque Olha todas as armas Ficando aqui embaixo Mané Olha a Mini 14 Ele pegou a Mini 14 Que é um sniper Do pub Ele tá caminhando Com a mira holográfica Olha o camperzinho Matou o camper Galera Hoje dia Primeiro de dezembro Falta 11 dias Para o meu aniversário Então se você quer vídeo De um dia de meu aniversário Já deixa nos comentários Eu não consigo jogar muito mais Se não me engano Esse mapa Que ele tá jogando É o Miramar Pelo deserto Eu acho que é paradise E se esse vídeo Bater 15 likes Eu vou soltar O próximo vídeo Que é reagindo Ao tecnócio O sniper Brasileiro Muito obrigado Pelo like A gente quase chega Em 5 No like 24 horas Mané Porra Galera Minuto grita Demais Galera O pessoal tá escutando Ele jogando de bug Eu precisava Ele dá um grito Ah Caralho Minuto gigante E o maior canal Do YouTube Mané Que canal de FPP Que pega essa porra Que canal de tiro Que pega essa quantidade De vil É o maior canal do mundo Caralho Virou referência Não chora não Chora que é pior Chorar é pior Se chorar Tu não vai tomar Um curto velado De máximo Pra cima No palco Olá galera Ele tá mirando Com a 4X Tem um carinha Vão lá na frente Esse W Ele já matou Bicho É bom demais Tá mirando Tô ficando puro Tô ficando puro Tô ficando puro Vem com a 8X Olha lá o 8X Galera Olha lá o TALY O TALY Ela vai tomar Só ali uma Na cabeça Preciso vender Fugiu né Fugiu né Fugiu mas ainda não Fugiu não Fugiu não Ele tá fora Da safe Se eu fosse ele Eu ia passei Fugiu não Porque se ele Ficar fora E os caras Vai meter Mãe na cabeça Hoje não Hoje não Ele já fez 3 quilos De 91 caras Vivos Tirando ele Ficando 90 Então galera Como eu falei Eu vou calar Minha boca Eu vou deixar Vocês assistir Mas não se esquece Deixar o like Passar no meu Instagram Ministro Joga demais Joga demais Sem mimimi Olha que é mobado Olha lá O cara lá Lá nos 200 metros Não sei demais Caraca Eu tô tomando raiva De cima Não Tá querendo Dar uma de motoqueiro Da meia noite Do meu lado Mas você É uma cópia Você não é O verdadeiro Agora você Terá que pagar Calória Isso é Não dá Ele dá Aquele vídeo Meu Deus Eu falei Não posso Falar Viado Não posso Falar isso Porra Cala a boca Moleque Moleque Chato Olha Eu tô de grito Que ministro Dá Mano Eu vou começar A ficar Lindo Vai Caralho Eu não sei se ele não Eu não sei se ele é muito burro Então galera, se vocês querem Gameplay de Free Fire Ou FIFA Mobile Já deixa aí nos comentários Então galera, o vídeo está ficando Bem grande aí Oito minutos de vídeo Não sei se eu vou reagir o vídeo todo Mas o vídeo está muito massa A ministra é muito foda O ruim de ministro é que ele grita muito nos vídeos Então isso dá tipo A pessoa está lá assistindo de boa Ele dá um grito E a pessoa toma um susto E pode até, sei lá, derrubar o celular Alguma coisa do tipo Olha lá, eu acho que ele vai arrumar aquele drop Lá na direção de SW Ah, que eu precisava de um colete O colete está alinhado Desde aquele estilo que eu tomei daquele Deixa aí nos comentários também Coloca lá na frente dele Ele desceu Vai ruxar Vai ruxar Vai ruxar Vai ruxar Não tem muito Então galera, o vídeo já está muito grande 10 minutos de vídeo aí Por mais de uns 15 minutos de reação do vídeo Eu vou parar, mano Porque o vídeo de ministro é tipo 30 minutos de gameplay Vocês vão ficar achando muito chato, né, mano? Cara, ele já pegou o vãzinha Será que ele vai ruxar um drop? Boa sorte, ministro Tomar uma balinha Um caramelo De dar carradinha Dos deuses na cabeça Uhul E o Jackson Brito Falou para eu gravar desafios de futebol Jackson, eu vou ver aí Com o meu amigo que eu gravo Para algum dia eu te gravar O próximo vídeo não vai ser de futebol Vai ser reagir Galera, meta de like Eu quero ver Agora, é... Talvez, depois do vídeo do Tecnost Possa ter desafio de futebol Não sei Ó, ministro já pegou a WM Zinha dos deuses Agora Vou dar uma mão Também daquele cara Vou mandar mais uma De caramelo Falou de caramelo Ele está na Red Zone Ele está maluco Aí, galera Ministro matou com a WM Só um tiro na cabeça Aí ele já foi Volta pro logo Volta pro logo 11 minutos de vídeo, galera Então já deixa a meta de likes Que é 15 likes Para não sair o próximo vídeo Ó, o ministro já está ali Olhando a WM Vê se ele vai ruxando o drop Porque ele já ruxou o drop Já pegou a WM Toda hora Toda hora Ó lá Ó lá Tipo, as três deles Está miadão Ele tem que se dar Vamos ver Quero ver se foi um óbvio O rapazinho da Miromar Minha palavra Uma só porra Então galera Reagi a 10 minutos De vídeo de ministro Então se você gostou do vídeo Deixa aquele like Que ajuda muito Se inscreva no canal E você já sabe A meta de likes É 15 likes O último vídeo aí Bateu Quer dizer Eu não lembro quantos likes Bateu Mas estamos chegando A 10 mil visualizações Obrigado aí Pelos 384 inscritos E a nossa meta Até o final do ano É bater 400 Então já vai lá Deixa aquele like É nóis Valeu Falou Deixa o like E fui